É Já batei tantas portas Sorrisos incertos, desculpa E sem nexo E neste momento morria de dor É, em meu desespero Buscava saída Queria curar por dentro as feridas Tantas marcas profundas que o tempo deixou No meu peito Amargura eu senti e só chorava A esperança se perdia nas calçadas O meu mundo era só desilusão E às vezes No caminho me sentindo abandonado Com o coração partido em mil pedaços Como o cego Martimeu clamei Senhor, tenha compaixão de mim Jesus abriu a porta para mim Não há mais razão pra duvidar Foi ele mesmo quem me convidou Ele abriu a porta, eu vou entrar Eu vou entrar Nas portas do mundo bati Os piores momentos da vida Eu vivi em busca de ter novamente O perdão do Senhor Em meio ao marasmo da vida Caia no mesmo lugar Foi quando a porta se abriu No caminho surgiu No caminho surgiu No caminho surgiu No caminho surgiu o Senhor a me chamar Jesus abriu a porta para mim Não há mais razão pra duvidar Foi ele mesmo quem me convidou Ele abriu a porta, eu vou entrar Jesus abriu a porta para mim Não há mais razão pra duvidar Foi ele mesmo quem me convidou Ele abriu a porta, eu vou entrar Eu vou entrar Nas portas do mundo bati Os piores momentos da vida eu vivi Em busca de ter novamente O perdão do Senhor Em meio ao marasmo da vida Caia no mesmo lugar Foi quando a porta se abriu No caminho surgiu o Senhor a me chamar Jesus abriu a porta para mim Não há mais razão pra duvidar Foi ele mesmo quem me convidou Ele abriu a porta, eu vou entrar Jesus abriu a porta para mim Não há mais razão pra duvidar Foi ele mesmo quem me convidou Ele abriu a porta, eu vou entrar Eu vou entrar Eu vou entrar, aleluia Aleluia, eu vou entrar Jesus abriu a porta para mim Jesus abriu a porta para mim Não há mais razão pra duvidar Foi ele mesmo quem me convidou Ele abriu a porta, eu vou entrar Jesus abriu a porta, eu vou entrar Jesus abriu a porta, eu vou entrar Jesus abriu a porta, eu vou entrar Quando todas as esperanças se acabam Quando não há mais razão para viver E vai tudo desabando em sua vida Você chega até perguntar por quê Mesmo que os teus amigos se afastem O Senhor nunca vai te desamparar Vai entrar com providência em tua vida E as portas pra você se abriam Deixa Deus resolver Ele sabe o que faz Ele quebra as correntes Ele faz muito mais Deixa Deus resolver Como Ele quer Deixa Deus resolver Porque Ele é Deixa Deus resolver Ele sabe o que faz Ele quebra as correntes Ele faz muito mais Deixa Deus resolver Porque Ele quer Deixa Deus resolver Porque Ele é Quando sua vida for ele é guiada Você tem a proteção que vem de Deus Nas batalhas sempre é vitorioso Ninguém vence Ninguém vence jamais um cristão fiel Mesmo que os teus amigos se afastem O Senhor nunca vai te desamparar Vai entrar com providência em sua vida E as portas pra você se abriam Deixa Deus resolver Ele sabe o que faz Ele quebra as correntes Ele faz muito mais Deixa Deus resolver Porque Ele quer Deixa Deus resolver Porque Ele é Deixa Deus resolver Ele sabe o que faz Ele quebra as correntes Ele faz muito mais Deixa Deus resolver Porque Ele quer Deixa Deus resolver Porque Ele é Deixa Deus resolver Ele sabe o que faz Ele quebra as correntes Ele faz muito mais, deixa Deus resolver Porque Ele quer, deixa Deus resolver Porque Ele é, deixa Deus resolver Ele sabe o que faz, Ele quebra as correntes Ele faz muito mais, deixa Deus resolver Como Ele quer, deixa Deus resolver Porque Ele é, deixa Deus resolver Ele sabe o que faz, ele quebra as correntes, ele faz muito mais, deixa Deus resolver o que ele quer, deixa Deus resolver o que ele é, deixa Deus resolver, ele sabe o que faz, ele quebra as correntes, ele faz muito mais, deixa Deus resolver o que ele quer. Jesus não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele com os olhos da fé, mas um dia eu o verei como ele é Jesus não é dinheiro, mas ele é real Jesus não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele com os olhos da fé, mas um dia eu o verei como ele é Não tenho nenhuma dúvida que Jesus está aqui Eu não posso ver ele, mas posso sentir Ele fez uma promessa e na promessa eu creio Que onde estivesse dois ou três, reunidos em seu nome ele estaria no meio Aqui tem mais que dois, aqui tem mais que três Aqui tem mais que quatro, mais que cinco e mais que seis E é como se estivesse no caminho de Maús Arte e coração com a presença de Jesus Jesus não é dinheiro, mas ele é real Jesus não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele pelos olhos da fé, mas um dia eu o verei como ele é Jesus não é dinheiro, mas ele é real Jesus não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele pelos olhos da fé, mas um dia eu o verei como ele é Ainda que não existisse a Bíblia sagrada Nem anjo, nem profeta para me dizer Mas olhando para a terra, o céu e o mar Descobriria que existia um supremo ser Acima disso tudo, existe um alguém Existe um Deus que nunca foi visto por ninguém O materialista, ele diz que não crê Mas comigo é diferente, eu creio mesmo sem ver Jesus não é dinheiro, mas ele é real Jesus não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele pelos olhos da fé, mas um dia eu o verei como ele é Jesus não é dinheiro, mas ele é real Jesus não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele pelos olhos da fé, mas um dia eu o verei como ele é Jesus não é dinheiro, mas ele é real Jesus não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele pelos olhos da fé, mas um dia eu o verei Eu tenho visto ele pelos olhos da fé, mas um dia eu o verei como ele é Oh meu Deus, estou me sentindo tão vazio Mas parece que sozinho, caminhando eu estou Senhor, senta aqui, presta atenção, me escuta tudo Que eu tenho para te dizer Senhor Tenho procurado andar em tua presença, mas nem sempre se é possível, nunca vou Eu resolvi chamar meu grande amigo Para conversar a dor Eu sei que conheces minha vida Sabes tudo ao meu respeito O meu ponto frágil, sabes tudo dele E as virtudes poucas que eu tenho Senhor Minha sorte é que me fez com o olhar de Deus E é por isso que ainda aqui estou Hoje eu decidi falar, abri meu peito Para conversar Senhor Tu és o meu pai, me entendes direito Sabes que eu tento, mas não sou perfeito Vês o que eu faço, o que eu penso, o que eu digo Me vês por dentro Assim como Paulo, faço o que não quero E tudo o que queres, nem sempre eu faço Meu pai me ajuda, me toma contigo Me ampara em teus braços Eu sei que conheces minha vida Sabes tudo ao meu respeito Tu me vês aonde eu vou O meu ponto frágil, sabes tudo dele E as virtudes poucas que eu tenho Senhor Minha sorte é que me fez com o olhar de Deus E é por isso que ainda aqui estou Hoje eu decidi falar, abri meu peito Para conversar Senhor Tu és o meu pai, me entendes direito Sabes que eu tento, mas não sou perfeito Vês o que eu faço, o que eu penso, o que eu digo Me vês por dentro Assim como Paulo, faço o que não quero E tudo o que queres, nem sempre eu faço Meu pai me ajuda, me toma contigo Me ampara em teus braços Assim como Paulo, faço o que não quero E tudo o que queres, nem sempre eu faço Meu pai me ajuda, me toma contigo Me ampara em teus braços Ah, se eu pudesse, não sei o que não quero Se entender, esse aperto, essa mágoa que trago em mim É, só Deus sabe o porquê Tenho tantas razões pra querer ser feliz Na hora que eu pensei ter alguém do meu lado Me enganei, me iludi, fui decepcionado Tem coisas que a gente não sabe explicar Essa vida é assim Peço a Deus pra mudar Eu já decidi Não vou fugir Vou ser muito feliz Vou viver essa vida que Deus tem pra mim Eu vou te dizer Amo você Amo você Esse amor é demais Eu me sinto incapaz de negar Você Ah, se eu pudesse entender Esse aperto, essa mágoa que trago em mim É, só Deus sabe o porquê Tenho tantas razões pra querer ser feliz Na hora que eu pensei ter alguém do meu lado Me enganei, me iludi, fui decepcionado Tem coisas que a gente não sabe explicar Essa vida é assim Peço a Deus pra mudar Eu já decidi Não vou fugir Vou ser muito feliz Vou viver essa vida que Deus tem pra mim Eu vou te dizer Amo você Esse amor é demais Esse amor é demais Eu me sinto incapaz de negar Você O amor da minha vida Jesus Meu Jesus O amor da minha vida Eu já decidi, não vou fugir Vou ser muito feliz, vou viver essa vida que Deus tem pra mim Eu vou te dizer, amo você Esse amor é demais, eu me sinto incapaz de negar Você Já decidi, não vou fugir Vou ser muito feliz, vou viver essa vida que Deus tem pra mim Eu vou te dizer, amo você Esse amor é demais, eu me sinto incapaz de negar Você Meu Pai, minha vida Meu Deus, meu Senhor Rasga-me por dentro Senhor Faz em mim um movimento Meu Deus Rasga-me por dentro Senhor Faz em mim um movimento Meu Deus É um tal de chorar sem sentir dor É uma dor apertando o coração É um nó que atravessa na garganta É um choro de gozo na canção Eu prefiro ser um dos escolhidos No calvário encontrar o meu lugar Eu prefiro viver a realidade De não ter que a mentira camuflar Rasga-me por dentro Senhor Faz em mim um movimento Meu Deus Rasga-me por dentro Senhor Faz em mim um movimento Meu Deus Rasga-me por dentro Senhor Faz em mim um movimento Meu Deus Rasga-me por dentro Rasga-me por dentro Faz em mim um movimento Meu Deus Eu sou fraco Mas não vou desistir Minha mão no arado Vai ficar Se tiver que sofrer Sofro calado Humilhado e chorando Em teu altar Eu prefiro rasgar a minha alma E contar meu segredo Sem pudor Pra quem olha pra mim Sem preconceito E por mim derramou O seu amor Rasga-me por dentro Senhor Faz em mim um movimento Meu Deus Rasga-me por dentro Senhor Faz em mim um movimento Meu Deus É um tal de chorar sem sentido É uma dor É uma dor apertando o coração É um nó que atravessa na garganta É um choro de gozo na canção Eu prefiro ser um dos escolhidos Nunca vai encontrar o meu lugar Eu prefiro viver a realidade Não ter que a mentira camuflar Rasga-me por dentro Senhor Faz em mim um movimento Meu Deus Rasga-me por dentro Senhor Faz em mim um movimento Meu Deus Rasga-me por dentro Senhor Faz em mim um movimento Meu Deus Rasga-me por dentro Meu Deus Rasga-me por dentro Senhor, faz em mim um movimento Meu Deus, rasga-me por dentro Senhor, faz em mim um movimento Meu Deus, rasga-me por dentro Não sei qual o problema que quer te fazer parar Você está sofrendo e disse não vou mais lutar As lágrimas rolando eu posso ver Mas Jesus Cristo vai te socorrer A sua esperança não pode morrer Jesus te conhece bem e sonda o teu coração Nas horas mais difíceis Ele te estende as mãos Não pense que você está sozinho Mesmo sem pisares nos espinhos Jesus é contigo e não vai te deixar Você não precisa disfarçar Pois eu vejo em seu olhar Porque você sofre tanto assim Dê uma chance pra Jesus entrar E sua vida vai mudar E os teus problemas vão ter fim Você não precisa disfarçar Pois eu vejo em seu olhar Porque você sofre tanto assim Dê uma chance pra Jesus entrar E sua vida vai mudar E os teus problemas vão ter fim Como se alegrar com tanto sofrimento sofrimento, se todos teus recursos você já usou, desiludido você chama alguém, mas a solução não vem, e abatido você chora, você não precisa disfarçar, pois eu venho em teu olhar, porque você sofre tanto assim, deu a chance pra Jesus entrar, e sua vida vai mudar, e os seus problemas vão ter fim, você não precisa disfarçar, pois eu vejo em teu olhar, porque você sofre tanto assim, deu a chance pra Jesus entrar, e sua vida vai mudar, e os teus problemas vão ter fim, e os teus problemas vão ter fim, Jesus, Jesus, toma conta de você, acredite, ele te ama. Amém. 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 a tempestade, tua presença Senhor transformou meu coração, feito a chuva que cai e molha a terra, faz brotar a semente e nascer a flor, antes que eu existisse chamaste meu nome, me escolheste no ventre pra ser um vencedor, o meu canto é de fé, força e vitória, fizeste de mim um adorador, quando solto minha voz e canto, teu Espírito Senhor vem sobre mim, acalma a tempestade e faz sair o mal, por isso eu canto e Deus me quer assim, quando solto minha voz e canto, teu Espírito Senhor vem sobre mim, o louvor quebra o jugo e despedaça a lança, acalma a tempestade e faz o mal sair, assim como um raio de sol, depois da tempestade, tua presença Senhor transformou meu coração, transformou meu coração, feito a chuva que cai e molha a terra, faz brotar a semente e nascer a flor, antes que eu existisse chamaste meu nome, me escolheste no ventre pra ser um vencedor, o meu canto é de fé, força e vitória, fizeste de mim um adorador, quando solto minha voz e canto, teu Espírito Senhor vem sobre mim, acalma a tempestade e faz sair o mal, por isso eu canto e Deus me quer assim, quando solto minha voz e canto, teu Espírito Senhor vem sobre mim, o louvor quebra o jugo e despedaça a lança, acalma a tempestade e faz o mal sair, acalma a tempestade e faz o mal sair, em nome de Jesus, acalma a tempestade e faz o mal sair, Aleluia Por não aceitar meus próprios erros Rejeitei o teu afago e o calor dos braços teus Caindo num abismo tão profundo Parecia o fim de tudo, não tinha como sair O inimigo preparou os laços Para fazerem pedaços a minha vida e me destruir Mas o Senhor quebrou os laços que ele fez Me fez livre outra vez e hoje eu sou feliz Hoje sou guiado pela sua mão E é somente dele o meu coração Se o inimigo se levantar contra mim Sete vezes cair ao chão E se alguém também tentou te destruir Perderá e vai ser derrotado Por que que deu vitória a você e a mim? É Deus, é forte e está do nosso lado O inimigo fugirá Ao ver o brilho desta luz E você será Abençoado por Jesus O inimigo fugirá Ao ver o brilho desta luz E você será Abençoado por Jesus Abençoado por Jesus Eu sei Por não aceitar meus próprios erros Rejeitei o teu afago e o calor dos braços teus Caindo num abismo tão profundo Parecia o fim de tudo Não tinha como sair O inimigo preparou os laços Para fazer em pedaços A minha vida e me destruir Mas o Senhor quebrou os laços que ele fez Me fez livre outra vez e hoje canto Sou feliz Hoje sou guiado pela sua mão E é somente dele o meu coração Se o inimigo se levantar contra mim Sete vezes cairá ao chão E se alguém também tentou te destruir Perderá e vai ser derrotado Porque quem deu vitória a você e a mim É Deus, é forte, está do nosso lado O inimigo fugirá Ao ver o brilho desta luz E você será Abençoado por Jesus O inimigo fugirá Ao ver o brilho desta luz E você será Abençoado por Jesus E você será Abençoado por Jesus Abençoado por Jesus E você também Claro sim Abençoado por Jesus 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 Vieram me falar de um grande amor Estava tão feliz, não quis ouvir Com o passar do tempo veio a dor Tornaram-me falar, eu entendi Vivia nesse mundo de ilusão Tentando ser a minha própria luz Me vi sozinho em meio a multidão Sem poder carregar a minha cruz E quando a morte chegou Não encontrei a saída Agonizei com a dor Me vi de fora da vida Fui procurar uma ajuda Com quem não tinha pra dar Foi quando alguém me falou Eu sei quem pode ajudar E quando a morte chegou Não encontrei a saída Agonizei com a dor Me vi de fora da vida Fui procurar uma ajuda Com quem não tinha pra dar Foi quando alguém me falou Eu sei quem pode ajudar Sangrando e chorando caminhei Sem rumo, sem caminhos pra voltar Vi minha luz se apagando Então parei E alguém mandou alguém Pra me ajudar Um anjo sem ter asas pra voar Mas pôde carregar a minha cruz E na hora certa me ensinar O caminho certo pra Jesus E com Jesus me encontrei Curou as minhas feridas Me libertou dos pecados Me pôs de volta na vida Se você quer uma ajuda 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 De quem não tem pra te dar Se você quer uma ajuda De quem não tem pra te dar Pois eu agora te digo Eu sei quem pode ajudar E com Jesus me encontrei Curou as minhas feridas Me libertou as minhas feridas Me libertou as minhas feridas Me libertou dos pecados Me pôs de volta na vida Se você quer uma ajuda De quem não tem pra te dar Pois eu agora te digo Eu sei quem pode ajudar Jesus, nosso amigo Te amo, nosso amigo Te dito que envisage Eu tô na benção Tô ligado, abençoado Eu to de ben com a vida Eu tô de ben com a vida Eu tô de bem com a vida Eu tô de bem com a vida Eu quero ver você cantar comigo assim Eu tô na bênção, tô ligado, abençoado Eu tô de bem com a vida 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 Me chamam de louco Eu sou louco até demais Mas a Bíblia diz que nem os loucos Errarão o caminho do Pai Há tantos falsos moralistas Com os artistas se fingindo de cristãos Mas Deus me fez abrir o jogo Para esclarecer ao povo Dessa injusta imposição Não vou nessa não Eu tô na bênção, tô ligado, abençoado Eu tô de bem com a vida 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 Eu tô na bênção, tô ligado, abençoado Eu tô de bem com a vida 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 Eu tô na benção, tô ligado, abençoado Eu tô de bem com a vida 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 Eu tô na benção, tô ligado, abençoado Eu tô de bem com a vida 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 Eu não entendo a hipocrisia Da sociedade atual Mas eu encaro o dia a dia Irmão, de uma forma natural Eu sou chamado de rebelde Excluído para uns Sem direito de entrar no céu Eles não têm procuração Pra decidir quem vai ou não A decisão é do meu Deus O céu não é só Deus Eu tô na benção, tô ligado, abençoado Eu tô de bem com a vida 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 Quero vocês comigo assim vai Eu tô na benção, tô ligado, abençoado Eu tô de bem com a vida Você está também Eu quero ouvir você Eu tô de bem com a vida Eu tô de bem com a vida Agora todo mundo Com a vida, assim, na cima Eu tô na benção, tô ligado, abençoado Eu tô de bem com a vida 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 Tô legal, tô abençoado Por Deus e daí É legal demais É legal demais, cara Acredito, Deus ama você O jeito que você estiver Vine como está aí, valeu? Abraço, coração, Deus te abençoe mesmo Muita força, muita bênção e muito amor Eu tô de bem com a vida Eu tô de bem com a vida Eu tô de bem, não tô de mal Eu tô na benção, tô ligado, abençoado Eu tô ligado, abençoado Eu tô de bem, não tô de mal Eu tô de bem, não tô de mal